Cá estamos! Cá estamos novamente para estar com vocês na nossa alegria de estar aqui querendo nos divertir e divertir vocês. Mas hoje eu quero dar nesta poesia que costumamos gravar, fazer melodias, um testemunho. Eu acho que vocês sabem o que é testemunho, a pessoa dizer alguma coisa de sua própria experiência. Mas eu vou surpreender vocês, eu, Marilene Ramos, o canal Marilene Ramos, o nosso músico, compositor, que traz para nós belas melodias, o Aurélio Zanel. E vamos lá, vamos raciocinar e refletir sobre o que é testemunho. Mas como sou ridícula, não, sou muito ridícula, porque como sou ridícula, vocês não são? Como sou ridícula, pensar que Deus precisa de elogio. Pensar que Deus precisa de elogio. Ele é magnífico, está presente com sua glória em tudo. Inclusive em mim, inclusive em mim, inclusive em mim e em você. Ele é em tudo mais. Ele com sua grande luzida de perfeição, mas ele é discreto. É discreto Sua presença não é notada Sua totalidade não cabe em nós Seríamos culminados pela sua força Poder e brilho seríamos culminados pela sua força Poder e brilho, tanto a humildade pode recebê-lo És que está presente com sua glória em tudo É plenamente impossível Mas estar e conversar com Ele é plenamente impossível Veros e mel, veros e mel Com o sabor de mel, conversar com Deus Conversar com Ele é plenamente impossível Veros e mel, com o sabor de mel Revolhe em nós tudo O que é maligno Ele tira Portanto, pensa, pessoas queridas Ele repõe As pessoas queridas que o maligno tira De nossa convivência Deus, plenamente impossível Repõe em nós Repõe em nós Devolve em todo Devolve em todo Com sua graça Importante Que se peça Tudo que se almeje de bem Sem olhar a quem Que se peça Tudo que se deseja Se almeje de bem Se olhar a quem O Senhor protege Ele que tudo vê Nos deu a terra Por herança Me dei a pé O Senhor protege Ele que tudo vê Ele nos deu a terra Por herança A vaidade não é Vida e a fé Gata por tudo Senhor Gata por tudo Senhor Me clamo Que o maligno Seja afastado Um traidor Se leva à destruição E carrega o mal Que a destruição Não nos atinja Que o amor Seja sempre maior Seja sublime Acima dessa Pedícula Que é a terra Comparada Esse dano O universo Que nos deu Por herança O quanto Sou ridícula O quanto Sou ridícula Pensar Que Deus Precisa De elogio É Deus Que tudo Nos dá Grata por tudo É Deus Que tudo Nos dá Grata por tudo Peço Peço Que ele Que nos Deixe em pé Para dar Testemunho De pé Grata por tudo Peço Que ele Que nos Deixe em pé Para dar Testemunho De gratidão Testemunho De fé Testemunho Testemunho De fé Testemunho Testemunho De fé Testemunho Testemunho De fé Testemunho 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 De fé Testemunho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL